Olha aqui que quieto aí, gente! Bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Eu disse calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Olha que swing é esse Que vai balançar Nasci do foguete Lindão! O nome dele! O nome dele! Exu! Lindo! O rei aqui e a piscina Tô pedindo calma, bora aí, Jô! Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Então, bora, meu irmão A vida de todos os... A mãe tá on Receba! Se liga, rapaz! Venha despreocupado, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Você Reinancidez É potência Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Eu não sinto por fim Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Olha que swing é esse Que pra balançar Nasci do Nuguete Eu tenho que cantar A banda que toca E na continão Tempo me empurra Mas não fala confusão Porque a etiqueta é do vovão As gêmeas lindas Calma, calma São irmãs Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Então bola é meu irmão Aqui não tem confusão Olha o meu sonho de paz Se liga, rapaz! Venha despreocupado Quebra, quebra, quebra Quebra, calma Oi! Mas aqui eu peço pra você Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Pelo senhor do confio Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Eu quero ouvir bem alto Solte a voz do peito pra cantar esse refrão Quem é que balança o povo? É a Big Gun E a banda do povão? É a Big Gun Tira a pudeira do chão? É a Big Gun Mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão Mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão E a galera quer fazer zoeira, quer pagode a noite inteira Sem ter hora pra acabar E no calor desse verão É porra não Pra curtir o som na maior azaração Solte a voz do peito Reinância Deus É a Big Gun E a banda do povão? É a Big Gun Tira a pudeira do chão? É a Big Gun Mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão Mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão Eu disse que mano, sou povo então É a Big Gun E a banda do povão? É a Big Gun Bola leão, Bola leão É a Big Gun Mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão Mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão Quem quer fazer fuso e chegar pra cá A mão em cima Quem quer fazer fuso e chegar pra cá Joga o braço pra cima E a galera quer fazer zoeira Quer pagode a noite inteira Sem ter hora pra acabar E no calor desse verão É porra não Eu vou Pra curtir o som Eu disse que mano, sou povo É a Big Gun E a banda do povão? É a Big Gun Tira poeira do chão? É a Big Gun Olha a mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão Mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão Eu quero ouvir, eu quero ouvir Que mano, sou povo E a banda Tira poeira Mistura de som de terreiro Olha a mistura Vai, 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 vai Que mano, sou povo É a Big Gun Tira poeira É a Big Gun Mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão Mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão Mistura de som de terreiro, batida do gueto, carrasco o vão Vai no swingão da kikiketo, todo mundo vem atrás Vai no swingão da kikiketo, todo mundo vem atrás Swing, gigi quieto, todo mundo vem Swingão da gigi quieto, todo mundo vem atrás Swing, gigi quieto, vai Vem, vem O velho swingão da gigi quieto, todo mundo vem atrás Swing, gigi quieto, todo mundo vem atrás Swing, gigi quieto, todo mundo vem atrás Eu disse, vai do swingão, e todo mundo vem atrás Negão, 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 e todo mundo vem pra dar Swingão da gigi quieto, todo mundo vem atrás Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Ou pra curtir, ou pra quebrar Jogar a mão em cima, vou deixar rolar Pra curtir, pra quebrar Swing, 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 swing Inancidez, de areia branca Joga a mãozinha em cima 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 Tem torcedor Tem torcedor Do Vitória Tem torcedor do Bahia que eu já vi Tem flamenguista que eu já vi Tem vascaíno que eu já vi Vitinho Download Tem Sergipe que eu já vi também Eu tô vendo as camisas, ó Atenção, atenção, Ribeirópolis É pra sair É pra sair do chão Um Dois Um Dois Um Dois A galera vai se jogar Desse bate-fume Tri-tri-tri-fume Tri-tri-tripume Tri-tri-tri- mun Eu disse que a rapaziada vai se jogar Com a guique que é do povão Se tá gostoso, dá um grito, dá um grito, você Agora bate na palma da mão, meu Sergipe Bate na palma da mão Porque eu tô em Ribeirópolis, todo mundo vem assim Nesse batifum Tri 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 Vai Tri 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 É pra você no batifum Tri 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 Hai Eu disse Agora vem no batifum Eu disse a rapaziada vai se jogar Com a giguia do polvão É bom demais Se tá gostoso dá um grito Bate na palma da mão, Ribeirópolis Bate na palma da mão Porque é aqui, bota a mão pra cima e tira o pé Tira o pé do chão Tri, 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 fu, tri, tri, tri Agora vem no bate-fum Agora vem no bate-fone Nesse bate-fone, porque parou, porque, porque parou Galo cantando na madrugada O menino falsando na rua E o povo do vento, tá cantando pra lua Avisando em casa, que eu vou chegar tarde Hoje eu tô no sarau, curtindo a guia que vem à vontade Aqui tem show de viola A do que tiver cruzão Groove comendo no centro Não saio não Saio do lixo quando essa festa acaba Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata O menino começa no clube de lata Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata Vem no swingão que é massa Menino já aprendeu Tá fazendo a galera balançar Eu quero ouvir, eu quero vocês, vocês, vocês Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata O menino começa no clube de lata Bateu na lata Batalha na lata Batalha na lata Vitinho download E galo cantando na madrugada O menino morreu na rua E o povo do vento Tá cantando pra lua Avisa lá em casa Que eu vou chegar à tarde Hoje eu tô no sarau Aqui tem show de viola Batalha no clube de percussão O clube comendo no centro Saio no lixo Quando essa festa acaba Eu quero ouvir Ribeirópolis Eu quero ouvir Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata O menino começa no clube de lata Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata Vem no swingão que é massa Menino já aprendeu Tá fazendo a galera balançar Eu quero vocês, 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 vocês Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata O menino começa no clube de lata Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata Vem no swingão Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata Vem no swingão que é massa Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata Vem no swingão Eu não aguento mais, vou desabafar Embaçaram na quebrada, tá difícil de aturar Eu recomendo você a filmar o povo lá atrás agora Invadiram nosso gueto Tirando a paz e o sossego O pessoal no fundo do trio aí é pra sair do chão, hein? É pra sair do chão, hein? Toda noite e todo dia Tome, tome, tira! É Tome Baculejo, Tome Baculejo É Tome Baculejo, Tome Baculejo De onde cê vem? Onde cê vai? Mão na cabeça, rapaz! De onde cê vem? Onde cê vai? Mão na cabeça, rapaz! Tô ligado, tô sabendo, você é do movimento Tira o pé do chão! Tome! Tome, tome, tome É Tome Baculejo, Tome Baculejo Ela pede, ela gosta, ela sabe o que é bom Reina CDS é potência Ela pede, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela gosta, ela quer ver o bom Esse nego bom quando chega no pagode é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Quando chega no pagode é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Você quer, você quer, você quer Eu tô me nego bom Ela bota na boca, fica maluco aqui Coisa louca, tira a roupa Ela bota na boca, fica maluco aqui Coisa louca, tira a roupa E ela sobe, desce, ela pole, mexe Ela sobe, desce, e ela pole, mexe E ela sobe, desce, e ela pole, mexe Ela sobe, desce, você, mexe Ai, delícia, ai, ai, delícia Ai, delícia, ai, ai, delícia Eu disse, ai, delícia, ai, delícia Ai, delícia, ai, ai, delícia Ai delícia, ai delícia Ai delícia, ai, ai delícia Ai delícia Ai delícia, ai delícia Tira o pé do chefe Vai carrega uma grande bandeira Mas por esse povo, eu desçam a madeira Dê essa madeira Que a equipe passando não é brincadeira Dê essa madeira Dê essa madeira Dê essa madeira Que você, que você E sem nada a fazer Que você, que você Sou eu que faz a massa tremendo Que você, que você Fica criticando sem nada a fazer Que você, que você Eu carrego uma grande bandeira Mas por esse povo, eu desçam a madeira Dê essa madeira Que eu desçam a madeira Olha a equipe passando não é brincadeira Dê essa madeira Dê essa madeira Quem vai lá é, quem vai lá é, quem vai lá é Olha a Gui passando o sabor da você Quem vai lá é, quem vai lá é, quem vai lá é O meu toco, desce a madeira Ribeiro, polês, desce a madeira O meu sergipe, desce a madeira Gui, gui, gueto Quem vai aê? 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 Cada cabeça, cada um Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças E a galera vem no balancê, vem E a galera vem no balancê E a galera vem no balancê Com a mão na cabeça Com a mão na cabeça Eu quero ver você Com a mão na cabeça Eu quero ver você Com a mão na cabeça Eu quero ver você Eu disse só as cabeças Só as cabeças Só as... Só as cabeças O pessoal do lado esquerdo do trio aqui, cuidado Só as cabeças E só as cabeças Só as cabeças Jogo Jogo Tá tudo liberado Eu vou meter meu suingão Quando eu abrir a mala que a galera Tá tudo liberado Eu vou meter meu suingão Obrigado! Agora vai no balancê Abre, abre, abre Tome suing Abre, abre, abre Tome suing Abre, abre, abre Abre, abre, abre E a gente sacode A gente sacode A gente sacode A gente sacode Eu disse vai no tal do A.T. Abre, abre, tome swing Abre, 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 tome swing Abre, abre Eu disse tome swing Abre, abre, abre E vem ver, vem ver Abre, abre Obrigado, Ribeirápolis, obrigado Abre, abre, abre Vou o vento, vou o vento, vou o vento Abre, abre, abre Tome swing Abre, abre, abre Tá tudo liberado, eu vou Deus abençoe, muito obrigado Muito obrigado, Ribeirápolis Tome swing Abre, 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 tome swing Onde eu abri a palavra, galera Eu disse vai no tal do A.T. Abre, abre, abre Abre, abre, abre Tome swing Abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre Jorginho, obrigado, viu? Deus abençoe, muito obrigado Obrigado A gente sacode A gente sacode Eu disse vai no tal do Abre Abre, abre Abre Tome swing Vai, 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 vai Abre Fala meu prefeito, Rogério Sobral Abre Tem que respeitar Abre, abre, abre Eu disse Tome swing Agora Partiu Palmeira dos índios Alagoas Vem O comando é da gig É a gig meu irmão Quando a gig passa Arrasta a multidão Eu quero ver você Também se misturar No meio da folia Mas não vai resistir o swing Eu quero ouvir Um, dois, três, vem Que que é que tu mandou, minha filha? Reina CBS É potência Ei Desça, desça É com a mãozinha na cabeça Desça, desça Mão na cabeça Desça, desça Que 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 é que tu mandou, minha filha? Vai, 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 vai Desça, desça Desça, desça Desça, desça Você é a Teimaza É a bomba das paradas É a bomba das paradas Obrigado, Ribeirão, por isso, obrigado Deus abençoe, muita saúde Obrigado Que 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 é que tu mandou, minha filha? Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Desça, desça Com a mão na cabeça Desça, desça Obrigado, gente Obrigado Deus abençoe, muito obrigado Que 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 é que tu mandou, minha filha? Beijo E por favor, me obedeça Desça, desça Desça, desça Desça, desça Tira o pé do chão Tira o pé do chão Olha aqui que que é tu aí, gente E cheguei pra fazer todo mundo cair no swing Lembrando o tempo da zoeira Vem pra liberar Pra descer nesse swing Eu tenho que ser boca de 0,9 Boca de 0,9 Boca de 0,9 Aqui só vem quem Pode, aqui só vem Quem pode, aqui só vem Vem, vem, meu bem Aqui só vem quem Pode, aqui só vem Quem pode, aqui só vem Pedi pra parar Cadê meu prefeito? Obrigado, Rogério Obrigado, meu irmão Deus abençoe Parabéns, festa é linda e incrível Vocês sabem fazer o negócio Parabéns Obrigado, viu? Essa é pra você, ó Cheguei pra fazer todo mundo cair no swing Lembrando o tempo da zoeira Zoeira E cheguei pra fazer todo mundo cair no swing Lembrando o tempo da zoeira Zoeira Vem pra liberar Pra descer Sai do chão Boca de 0,9 Boca de 0,9 E pra descer nesse swing Boca de 0,9 Boca de 0,9 Boca de 0,9 Aqui só vem quem Pode, aqui só vem Quem pode, aqui só vem Vem, vem, meu bem Aqui só vem quem Pode, aqui só vem Quem pode, aqui só vem Vem, 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 vem Mas eu cheguei pra fazer todo mundo cair no swing Lembrando o tempo da zoeira Zoeira E cheguei pra fazer todo mundo cair no swing E lembrar o tempo da zoeira Zoeira Vem pra liberar Pra descer nesse swing Eu tenho que ser boca de zero nove Boca de zero nove Boca de zero nove E pra descer nesse swing Eu tenho que ser boca de zero nove Boca de zero nove Aqui só vem quem pode Aqui só vem quem pode Aqui só vem, 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 meu bem Aqui só vem quem pode Aqui só vem quem pode Aqui só vem Vem, 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 vem Jogou, jogou Jogou seu passo e quebrou Jogou, jogou Jogou, jogou Jogou seu passo e quebrou Jogou, jogou Pra descer no swing Eu tenho que ser boca de zero nove 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 Pra descer nesse swing Tem que ser Poker 09, Poker 09, Poker 09 Pressão Bota a mãozinha pra cima, geral Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Prepara pra sair do chão Bota a mãozinha pra cima Prepara, preparo Um, dois Tira o pé do chão Imensidez é potência Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir vocês Ô pra ação Pra ação Pra ação Power Rangers Power Rangers Cadê esse Power Rangers? Tô vendo o Power Rangers aqui Ribeirópolis Hoje É um dia muito especial pra mim Poder de manhã Cantar pra vocês nessa manhã incrível Pra mim é motivo de muita felicidade E se não for pedir demais É pra botar a mão pra cima e tirar o pé do chão Ok? Vocês Oh, pressão Pressão Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Prepara, prepara Prepara, prepara Prepara Eu disse um, dois Tira o pé do chão Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Ô pra ação Pressão Vai pressão Vamos de cima? Bora, 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 bora Eu disse quando você samba Eu fico todo arrepiado Ver você sambando Eu fico louco e apaixonado Ele em vez de tabaiando É E embalar meu coração Quando você samba Eu fico todo arrepiado Ver você sambando Eu fico louco e apaixonado Vem pra cá, Sergipe Dá pra mim essa pressão E embalar meu coração Eu vou botar pressão, mamãe Pressão Vou Pressão Chama lá pressão, mamãe O quebra da pressão, mamãe Pressão Chegou, vai Chega mais perto Vem me abraçar Não me pirraçar Não faz assim Poderosa demais Poderosa demais Prepara, prepara, Rivelopes Prepara Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Um, dois Tira o pé do chão Eu quero ouvir mais uma vez Vocês, vocês Vou pra ação Pra ação Vai pra ação Sobe, 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 sobe Eu disse quando você samba Eu fico todo arrepiado Ver você sambando Eu fico louco e apaixonado Vem pra cá, Negona Dá pra mim essa pressão Vem pra cá, Negona Dá pra mim essa pressão Vem embalar meu coração Libera a polis Pressão, mamãe Pressão Chega mais perto Vem me abraçar Não me pirraçar Não faz assim comigo Não, poderosa demais Poderosa demais Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha Sai do chão, vem! Pula, pula! Pula, 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 pula Quero ouvir mais Vou pra ação Cada um, cada um beber seu mundo Na pisada do barro eu vou Cada cabeça, cada um Vai! E chegue, chegue, chegue mais Chegue, chegue, chegue mais Chegue, chegue, chegue mais Chegue, chegue, chegue mais Eu disse que a galera desce Desce, desce Todo mundo desce Desce, desce A galera desce Desce, desce Todo mundo desce Desce, desce Só as cabeças, só as cabecinhas, só as cabeças, só as cabeças, só as cabeças, só as cabeças. Reina CEDES, é potência. É potência. Bate na pele do coro e toca pedindo paz, daquele que sobe na vida e mantém os pés no chão. O vento sacode e balança, mas não te derruba não. O vento que balança, palhoço mamoeiro, balança suas tranças, remexe seu corpo inteiro. O vento que balança, palhoço mamoeiro, sacode suas tranças, remexe seu corpo inteiro. Balança, mas não cai, não, não. Balança, mas não cai, não, não, não. Balança, mas não cai, não, não. Balança, mas não cai. Toca tambor pra prender proteção pros orixás Ou bate na pele do touro e toca pedindo paz Pra aquele que sobe na vida e mantém os pés no chão O vento sacode e balança, mas não te der ru Olha que o vento que balança, falha o sumomeiro Balança suas tensas, remexe seu corpo inteiro O vento que balança, falha o sumomeiro Sacode suas tensas, abre os braços, abre os braços Balança, mas não cai, não, não Balança, mas não cai, não, não, não Balança, mas não cai, não, não, não Balança, mas não cai, não, não, não Bota barco no mar, que hoje é dia dois Se a de manjar, o doia Dançador, bota barco no mar, hoje é dia dois Se a de manjar, o doia Oh, rema, 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 rema do Nessa levada que vai, oh, nessa levada que eu vou Rema, 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 rema do Dança levada que vai, dança levada que eu vou Ô, rema, 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 rema do Descador, bota barco no mar, hoje é dia dois No dia é de manjar, o doia Oh, rema, 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 rema Rema, 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 remador Nessa levada que vai, nessa levada que eu vou Joga pra cima! Balança o brilho, o brilho, o brilho Iberópolis, eu vou mandar o refrão Eu vou mandar o refrão Pro adão de uísque Pro adão de uísque Olha não pus cabelo dela Vai Pitbull Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Vai Pitbull raivado Pitbull raivado Essa é a festa de reis, primeira polícia Joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha em cima Balança o brinho, o brinho, o brinho, balança o brinho Balança o brinho, o brinho, balança o brinho, o brinho, balança Machucou? Balança o brinho, o brinho, o brinho Balança o brinho, o brinho Reinância 10 é potência Prepara, 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 bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Eu disse bota pra girar, bota pra girar Agora bota pra girar, bota pra girar Bota pra girar, bota pra girar Eu disse bota pra girar, bota pra girar Bota pra girar, bota pra girar Prepara, prepara, prepara Eu disse um, dois, um, dois, te subiu Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E bota pra girar, bota pra girar E bota pra girar, bota pra girar Joga a mão pra cima e grita, rei, rei, rei Eu não vou nem cantar, só vocês, só vocês Todo mundo falou Eu não ouvi, eu não ouvi ninguém Enche o peito, Ribeirópolis Quero ouvir, quero ouvir Eu e Vitinho da Lundes, respeita essa marca Daqui pra frente é Eu te amo até o fim dos tempos Eu quero ouvir, eu quero ouvir vocês Solte a voz Eu e você contra o mundo Eu esqueço tudo Se tiver você Daqui pra frente é Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Daqui pra frente é Eu quero ouvir Um, dois E olha onde a gente chegou Daqui pra frente é Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Eu te amo até o fim dos tempos Tá ok, tá gostosa então Sua marquinha de biquíni é a maior atração Tá querendo rever Toma, 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 Toma Varanda! Toma, 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 Toma Eu disse toma, toma Ô bolaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Do passinho, vem, 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 vem em mim Que hoje eu tô facinho Bora, vai Eu disse toma, toma, toma Toma, 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 Toma Bora, vai Bolaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Ou não tá assim Que hoje eu tô facinho Vocês, vocês Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Só uma arquinha de biquíni Tava querendo rever Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu disse, toma, toma, toma Agora, toma, toma Gui, gui Não, vai embora, vai embora Faz o book, book, o jeito é swingado Com jeito danado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de danada vai movimentando Ou faz o book, book, o jeito é swingado Vem no sul e não com jeito danado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de danada vai movimentando Cara de danada vai movimentando Cara de danada vai movimentando Mas não vou brilho que o jeito é swingado Vem no sul e não com jeito danado Cara de ladinho que eu vou encaixando Cara de danada vai Cara de danada vai Faz o book, 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 o jeito é swingado Faz o book, book, o jeito é swingado Vem no sul e não com jeito danado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de danada vai Se ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novela dentro do gol Me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Se ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novela dentro do gol Me instigou com esse popô Vou te amassar A novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Com a BM e a Land em casa Mas ela só se arrugou Imejoso tá se perguntando Por que que na vida é assim? Com os plaques cheios de novinha Os pibete, ferreira e sazinha Lógico que eu vou Taca nessa novela dentro do gol Me instigou com esse popô Vou te amassar Olha que que você tá pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novela dentro do gol Me instigou com esse popô Vou te amassar Bora Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Com a BM e a Land em casa Mas ela só se arrugou Os pibete tão se agotando Por que que na vida é assim? Com os plaques cheios de novinha Os pibete, ferreira e sazinha Só se sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novela dentro do gol Me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Mas ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Taca nessa novela dentro do gol Me instigou com esse popô Mas ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novela dentro do gol Me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por todo lugar Meu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, um escuteiro Sem receio, precisar Perigoso, faz almoço Serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a louça, apaga e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Quinguim! Bora, 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 bora Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por todo lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, um escuteiro Sem receio, se precisar Perigoso, faz almoço Serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija todo Lava a louça, apaga e acende o fogo Jogando o meu jogo Chame! Bora, 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 bora Isso aqui de Ribeiró, Polis Sergipe!